Voltar a dizer e a mencionar aqui que São Paulo não parou ao contrário de informações falsas, mentirosas ou desavisadas que são colocadas na internet. Os setores de abastecimento, alimentação, comunicação social, construção civil, hotéis, petróleo e gás, produção agropecuária, produção industrial, saúde, segurança, setores de energia e transporte não foram fechados em nenhuma das quarentenas em São Paulo. Restaurantes, bares, lanchonetes, padarias, serviços de alimentação foram orientados a funcionar em sistema de delivery e ou de drive-thru e assim tem acontecido. São Paulo fez a quarentena mais equilibrada do país, foi o primeiro estado a propor a quarentena, a implantar a quarentena e fizemos isso de forma equilibrada, sensata e não precipitada. Abertura 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 Abertura